Bom, está dando em torno de entre R$ 200 a R$ 300, levando em consideração o uso da energia solar que nós optamos. Mas mesmo assim, essa taxa da Equatorial ainda é considerável elevada. É como se a gente estivesse vendendo o almoço para comprar janta. A gente deixa de fazer investimento, às vezes até um investimento pessoal, familiar, querendo um conforto a mais. A gente não consegue porque a nossa preocupação está diretamente ligada a uma conta de energia, uma conta de energia que é gerada no nosso estado. Bom, geralmente essa estratégia vem depois que a conta chega. A gente começa a fazer muita economia de energia durante o dia, deixa as janelas um pouquinho mais abertas durante a maior parte do dia. Mas mesmo assim, a gente não tem esse retorno, a gente não consegue ver esse retorno de redução de custo. Super sufocante, né? Mais do que a gente já vivencia durante todos esses meses. E parece que a tendência é cada vez mais tentar economizar de um sistema que não dá folga. Esse sistema de energia não dá folga para nenhum de nós. E só resta economizar mais. Não tem outro jeito.